O Parlamento eslovaco aprovou esta quinta-feira o reforço do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. A Eslováquia foi o último dos países da zona euro a pronunciar-se sobre o alargamento do mecanismo europeu de resgate. O primeiro voto na terça-feira resultou numa rejeição, fraturando a coligação e fazendo cair o governo dirigido por Iveta Radikova, que tinha feito da consulta uma questão de confiança para o Executivo. A situação gerou pânico na zona euro, mas um rápido acordo com a oposição social-democrata permitiu a aprovação num segundo voto parlamentar. Para tal, o Parlamento votou antecipadamente a realização de eleições antecipadas, marcadas para 10 de março de 2012.